O presidente Lula anuncia mais de 50 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Os investimentos são para trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, produtores rurais e empresas do Estado. A iniciativa vai beneficiar mais de 3 milhões e meio de pessoas na região. No sertão alagoano, o canal vai levar água a 57 mil pessoas. Os investimentos de 565 milhões de reais vêm do novo PAC. Minha Casa Minha Vida, ainda hoje em Maceió, 914 moradias vão ser entregues. Sexta-feira, 10 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. E lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O governo federal anunciou um pacote de 50 bilhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul. Os valores envolvem antecipações de programas sociais, de restituição do imposto de renda e créditos para empresários e produtores rurais. As medidas vão beneficiar os trabalhadores assalariados, beneficiários de programas, o Estado e os municípios, as empresas e os produtores rurais. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, com representantes dos três poderes. Serão 50,9 bilhões de reais em ajuda federal ao Rio Grande do Sul. Para os trabalhadores, o governo federal vai antecipar o cronograma de pagamento de abono salarial 2024. São 705 mil trabalhadores com carteira assinada, que vão receber um total de 758 milhões de reais. Para os desempregados, que já estavam recebendo seguro-desemprego antes da decretação de calamidade, o governo federal vai liberar mais duas parcelas adicionais. A medida atinge 140 mil trabalhadores formais desempregados. E o investimento é de 495 milhões de reais. Os contribuintes gaúchos que tiverem restituição de imposto de renda para receber vão ter prioridade no pagamento. O governo federal acredita que, pelo menos, 1,6 milhão de declarantes tenham direito a um total de 1 bilhão de reais. Para os beneficiários de programas sociais, haverá antecipação do pagamento do mês de maio do Bolsa Família e Auxílio Gás. 583 mil famílias serão favorecidas. O impacto é de 380 milhões de reais. O estado do Rio Grande do Sul e os municípios vão poder contar com 200 milhões de reais de aporte para que os fundos de estruturação de projetos dos bancos públicos consigam apoiar e financiar a rede de estruturadores de projetos de reconstrução de infraestrutura e reequilíbrio econômico. Foi criada uma força-tarefa para acelerar a análise de crédito com aval da União para os municípios. As microempresas e empresas de pequeno porte gaúchas terão 1 bilhão de reais em desconto em juros de créditos. O governo federal também vai prorrogar por no mínimo três meses os prazos de recolhimento dos tributos federais e simples nacional para mais de 203 mil empresas. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul vão ter descontos em juros do Pronaf e do Pronamp que somam 1 bilhão de reais. A medida provisória foi encaminhada ao Congresso Nacional nesta quinta-feira. As medidas entram em vigor imediatamente, mas precisam do aval da Câmara e do Senado em até 120 dias para não perderem a validade. Quem perdeu tudo com as enchentes, incluindo os documentos, mas tem cadastro e conta na Caixa Econômica, pode ficar despreocupado. O banco vai fazer a operacionalização de crédito por meio de biometria e reconhecimento facial. E para quem não tem cadastro no sistema, o banco fará o procedimento necessário para dar acesso aos recursos dos programas do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o documento assinado pelo presidente Lula procura atender um amplo conjunto da sociedade gaúcha que sofre com as enchentes. Procura beneficiar os trabalhadores assalariados, os beneficiários de programas sociais, Estado e municípios, as empresas e os produtores rurais. Portanto, é um conjunto amplo de medidas, cada um com um instrumento específico para atender esse conjunto de atores que vão ter que, nos próximos dias, começar a reconstruir as suas vidas. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, as medidas contemplam mais de R$ 1,5 bilhão, que vão beneficiar a classe trabalhadora e incluem iniciativas para facilitar a retomada das empresas. A possibilidade das empresas adotarem medidas para facilitar a retomada do funcionamento das empresas. Trabalho em teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas e aproveitamento de antecipação de feriados, bancos de horas, enfim, um conjunto de medidas que possam ser construídas, empresas, trabalhadores, para facilitar a retomada do funcionamento das empresas. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a liberação dos recursos já está em andamento. Ele ainda destacou que só por meio de instituições federais já foram enviadas mais de 2 mil toneladas de donativos ao Rio Grande do Sul. As ações emergenciais, elas já estão em curso. As liberações de recursos, nós estamos fazendo reuniões diárias, inclusive no final de semana fizemos, faremos isso agora, de monitoramento com todos os órgãos federais. Então, a Defesa Civil Nacional já está processando e já está pagando os recursos emergenciais para os municípios e para o governo do Estado. O presidente Lula garantiu que o governo federal continua trabalhando para ajudar o Rio Grande do Sul e anunciou que outras medidas para socorrer o Estado serão divulgadas nos próximos dias. Ele frisou que a dimensão das perdas só poderá ser calculada depois que a água baixar. A gente vai ver o que se perdeu em cada casa, o que se perdeu em cada cidade, o que se perdeu em cada igreja, o que se perdeu em cada lugar. A gente vai ter uma dimensão, os prejuízos dos trabalhadores, dos empresários, do grande, do pequeno, do médio, o que se perdeu de casa, de geladeira, fogão, cama, colchão, televisão. Acho que muita gente perdeu muita coisa e nós temos que levar isso em conta, sabe? E por isso a Casa Civil, a Casa Civil, o Ministério da Fazenda e outros ministérios vão ter que trabalhar muito nesse final de semana. É, e os ministros que estão no Rio Grande do Sul atualizaram as informações sobre a ajuda federal ao Estado e aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, fez um balanço dos números envolvidos nas ações de ajuda ao Rio Grande do Sul. Nós temos empregados mais de 42 equipamentos de helicópteros das Forças Armadas e dos governos estaduais, em torno de 243 embarcações, das mais diversas, e 2.500 homens direto trabalhando, perdão, 2.500 veículos direto trabalhando nessas operações. E aí são milhares de homens. Só do Ministério da Justiça, mil. E aí estão também os da Força Nacional. Então nós já temos mais de mil homens aqui, entre Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, e que é empregada de acordo com a solicitação do Estado. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que a pasta está ajudando as pessoas que perderam os documentos a tirar a segunda via. Nós temos uma coordenação e documentação civil que está aqui apoiando as autoridades do Rio Grande do Sul, e especialmente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Direitos Humanos e Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, na hora de devolver às pessoas a possibilidade de ter o mínimo de documentos para que elas possam acessar os seus direitos. Então a nossa preocupação é essa. As pessoas perderam tudo, os documentos ficaram embaixo da água. Como é que a gente faz agora? Então nós criamos uma força-tarefa, juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul, para conseguir tirar os documentos das pessoas que perderam. A primeira coisa é o documento de identidade. A pessoa perde a certidão de nascimento, perde a certidão de casamento, e, portanto, não tem como conseguir o documento de identidade. Então nós estamos correndo atrás disso da maneira mais célere possível. Já o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, falou sobre o trabalho para restabelecer o setor de comunicação no Estado, serviço que, segundo o ministro, é essencial para salvar vidas. Esse reestabelecimento do setor de comunicação com certeza ajuda justamente a buscarmos aqueles irmãos gaúchos que estão precisando ainda ser localizados, precisando de salvamento, de ajuda humanitária, e é nessa linha que nós estamos atuando ao lado de todo o setor que presta serviço aqui no Rio Grande do Sul. Além das operadoras estarem atuando para poder retomar os serviços da cobertura de telefonia da banda larga móvel, os provedores também de médios e pequenos portes, muito presentes no interior do Estado, também estão dentro do possível com suas equipes mobilizadas para restabelecer os serviços. E olha, os ministros visitaram abrigos e cozinhas solidárias na região metropolitana de Porto Alegre nessa quinta-feira. Eles acompanharam os trabalhos das forças de segurança, dos agentes de saúde e de voluntários que atuam para ajudar os desabrigados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Dentro de salas de aula, pelos corredores, nos espaços de convivência, cada um se ajeita como pode na área da Escola Mesquita, que se transformou em um abrigo para os desalojados pelas chuvas que atingiram Porto Alegre. Sons de conversas, brincadeiras e choro se misturam. E também a música discreta de uma flauta de uma jovem que espera por dias melhores. A música alivia bastante para mim, porque às vezes não tem muito o que eu fazer. A música que eu toquei foi uma das primeiras músicas que eu aprendi com a minha professora de falta de dança. Uma roupa limpa, um lugar para dormir, a garantia de uma alimentação bem feita. Pode até parecer pouco, mas faz toda a diferença para quem teve a vida invadida pela incerteza. São 200 pessoas que aqui encontraram acolhimento. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e o presidente da Conab, Edgar Preto, estiveram no abrigo instalado na escola. Outro ponto visitado foi a Cozinha Solidária da Central Única dos Trabalhadores, CUT, que funciona no mesmo local e está fornecendo mil refeições diariamente. Ao longo do dia, a comitiva distribuiu 1.257 cestas de alimentos a 23 cozinhas emergenciais que estão fornecendo comida em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Ao todo, serão 97 mil cestas de alimentos destinadas ao Rio Grande do Sul. Não faltará alimento, não faltará ajuda humanitária para o povo gaúcho. Aqui, o Brasil, de mãos dadas, eu quero agradecer essa solidariedade. Aqui, o Sindicato dos Metaluxos, estamos aqui na região norte de Porto Alegre, integrado aqui com as lideranças da comunidade, para que, junto com essa parceria do Ministério do Ambiente de Acesso Social, a Conab, a gente poder garantir alimentação às pessoas que tiveram que sair de casa, que foram afetadas e que precisam. Boa parte das famílias abrigadas na Escola Mesquita já vem de uma situação de vulnerabilidade social. A maior parte delas, chefiadas por mulheres. A Lilian é recicladora e mora na Vila Liberdade. Ela e mais seis pessoas da família saíram de casa quando chegaram os primeiros alertas de enchente. Ela lamenta que os vizinhos não tenham feito o mesmo. Eu só lamento pelo aquele pessoal que achou que nada ia acontecer, ficaram nas suas casas, não quiseram sair, até com medo de as suas casas serem saqueadas, com medo de que levem o pouco que a gente já tem. Quiseram ficar em casa e muitos, depois disso, ligaram para a gente pedindo resgate. O pessoal aqui se ajuntou, a gente pediu resgate para esse pessoal que estava em casa. Graças a Deus, todos que nos pediram ajuda, a gente pôde ajudar a todos. Para o secretário-geral da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, uma das questões que tem dificultado muito o trabalho é a disseminação de fake news. A gente já está passando por um processo extremamente complexo e complicado, onde o nosso povo está sofrendo, está passando por uma série de dificuldades. E as fake news ainda vêm se somar a isso. Porque a gente sabe que nesse momento de crise, muitos querem faturar politicamente com a tragédia do nosso povo. E as mentiras são das mais variadas. Desde que o governo federal não venha atuando para melhorar a nossa situação e amenizar o que vem acontecendo, até mesmo aquelas pessoas só receberiam qualquer auxílio do governo caso estivessem no abrigo. O que a gente sabe que de forma alguma é verdade e todos esses processos ainda estão se articulando, estão se organizando. E a gente, enquanto AMPA, enquanto CUT, vai ter a responsabilidade de estar passando isso para as comunidades e fazendo todo esse trabalho. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou ainda no início da semana que acionaria os órgãos responsáveis para investigar essas condutas. A Polícia Federal já está atuando para apurar os possíveis crimes cometidos e responsabilizar os envolvidos. A imprensa tem tido um papel muito importante de garantir que a informação com credibilidade possa chegar nas pessoas. Mas, lamentavelmente, nós estamos assistindo a uma guerra de contra-informação, de disseminação de mentiras e de fake news, que hoje ela é altamente prejudicial para o trabalho integrado que está sendo feito. Vamos agir com rigor para identificar quem está produzindo e quem está fazendo isso. 63 milhões de reais do Ministério da Saúde vão ajudar a população gaúcha. E um hospital de campanha da Marinha do Brasil vai reforçar o atendimento na região próxima a Porto Alegre. A unidade começou a funcionar nesta quinta-feira. Guaíba fica na região metropolitana de Porto Alegre e tem recebido desabrigados de municípios próximos que se encontram totalmente debaixo d'água. As pontes da região se romperam e o socorro por terra só chega pela rota emergencial montada na BR-290. Apenas caminhões e ônibus com mantimentos e medicamentos são liberados. E foi em Guaíba que a Marinha montou o hospital de campanha composto por oito barracas e 43 profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais e 11 médicos, nas modalidades de clínica geral, ortopedia, pediatria e cirurgia. A unidade conta com 40 leitos para curta permanência, três leitos equipados com respiradores, desfibriladores e monitores para casos mais graves e dois leitos para procedimentos leves, como suturas e curativos. O Ministério da Saúde também anunciou o repasse emergencial de 63 milhões de reais para ações de prevenção e controle de epidemias que podem surgir com a inundação. A Força Nacional do SUS já enviou 83 profissionais com experiências em situação de emergência. A equipe conta com médicos e enfermeiros especialistas em atendimento aéreo, tudo para ampliar a chance de salvar vidas durante o resgate de vítimas. E o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, Márcio Garcia, falou por telefone com a nossa reportagem sobre as prioridades das equipes de trabalho. E uma força-tarefa do Ministério das Comunicações, da Anatel e de Operadoras, conseguiu reduzir de 12 para 4 o número de cidades sem serviços de telecomunicações. O ministro Juscelino Filho disse que a prioridade é restabelecer a comunicação em todas as cidades do Estado. Já o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou uma nova malha aérea emergencial para atender o Rio Grande do Sul. A meta é chegar a 116 voos semanais atendendo o Estado. As imagens que mostram o aeroporto Salgado Filho inundado impressionam. O aeroporto está fechado desde a última sexta-feira, após a elevação das águas do lago Guaíba, em Porto Alegre. E as operações devem continuar suspensas até o dia 30 deste mês. Para minimizar os impactos na malha aérea do Estado, o governo federal anunciou nesta quinta-feira a ampliação de voos em seis terminais aeroportuários, além da base aérea de canoas. A gente está trabalhando com o presidente da Infraero para deslocar mais servidores que querem ajudar na estruturação dos aeroportos. As companhias aéreas estão fazendo, como a gente já disse, Todo o transporte de cargas gratuito é uma excelente contribuição que as companhias aéreas estão dando ao Brasil. Neste primeiro momento, serão 53 voos semanais operando nos aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Além disso, os aeroportos de Florianópolis, Chapecó e Jaguaruna também farão parte do plano para apoio à população. Já a base aérea de canoas passará a contar com até cinco voos diários, contabilizando 35 voos semanais. Com as mudanças, a população vai contar com até 116 voos semanais, sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina. A medida é uma alternativa para manter a região conectada com o restante do Brasil e atender as necessidades de transporte de pessoas e cargas, incluindo doações para as vítimas das enchentes. Essa operação é inédita, né? Eu não me recordo ter visto em lugar nenhum do mundo uma base aérea ser temporariamente transformada num aeroporto. É claro que as condições não são as ideais, mas vai ser com segurança e com o máximo de conforto possível para os passageiros, que a gente conseguir prover. Enfim, é ressaltar esse movimento aí que está sendo coordenado pelo ministro Silvio Costa Filho, o Ministério de Portos e Aeroportos, né? E o esforço de toda a indústria no sentido de prover aí nessa situação uma malha aérea mínima. Veja a seguir, moradores de Maceió vão receber mais de 900 moradias do Minha Casa Minha Vida e canal vai levar água a 57 mil pessoas no sertão alagoano. A gente volta já já. Vamos aproveitar que o presidente Lula vai a Teixeira de Freitas para saber um pouco a respeito dessa cidade que fica no sul da Bahia. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as medidas do governo nesta cidade baiana, que tem uma das maiores taxas de crescimento do Estado e se tornou rapidamente um importante centro econômico na região. Vamos ver aqui no telão esta cidade que fica no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas. Ela está localizada a 854 quilômetros da capital Salvador e tem uma população de pouco mais de 145 mil habitantes. Isso tudo a gente está vendo na plataforma Comunica.br. Essas informações são do censo, tá? Essa cidade tem essa população, são 14 mil e 300 famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Dessas, quase 90%, olha que informação importante, são chefiadas por mulheres. Temos o reforço na saúde dos baianos, programa Mais Médicos. São 37 médicos neste programa atuando na região. E para a cultura, por meio da lei, Paulo Gustavo Teixeira de Freitas recebeu mais de um milhão e meio de reais em investimentos para festas populares, artistas, exposições e eventos. Você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E uma das principais preocupações do governo federal é garantir para a juventude brasileira a oportunidade de concluir o ensino médio. E uma nova iniciativa realizada em parceria pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e da Pesca e Aquicultura vem para reforçar esse objetivo. Quem vai nos explicar do que se trata essa ação é Cristiano Ramalho, ele que é secretário nacional da Pesca Artesanal. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Agradeço imensamente a oportunidade de estar falando dessa iniciativa que é inédita e poder explicar para todas aquelas que nos assistem as bases dessa iniciativa. Secretário, os ministérios, o MDS, o Ministério da Pesca, eles lançaram esse programa, o Jovem Cientista da Pesca Artesanal. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata essa ação e como que ela vai atender, como ela vai funcionar. A modalidade que ela se inspira é no PIBIC. Então, há duas modalidades, o para a graduação das universidades e para o ensino médio. Especialmente, nesse caso, para alunos e alunas que sejam filhos de pescadores, de famílias de pescadores ou pescadoras artesanais ou jovens que já pescam, que estejam ligados ao ensino da rede pública, ao ensino médio técnico ou aquele mais das escolas mesmo. Então, foca, acima de tudo, a juventude da pesca artesanal no país. O Ministério entra com recurso nessa modalidade para o ensino médio, o PIBIC Júnior, em parceria com 12 governos do Estado. E é uma possibilidade do Ministério do Desenvolvimento Social, ao longo dessas ações, colocar crédito de apoio e fomento para essas famílias desses jovens que forem atendidos, que serão atendidos por essa iniciativa Jovens Cientistas da Pesca Artesanal. Agora, como que funciona na prática, secretário, um jovem que é filho de pescadores, como que ele faz para participar dessa ação? Serão abertos 12 editais em 12 estados que se colocaram à disposição da iniciativa. Todos os estados foram convidados a se inserir na iniciativa e 12, nesse primeiro momento, responderam a essa iniciativa. Então, serão abertos editais pelas fundações de pesquisa ligadas aos governos estaduais e têm alguns critérios que são importantes. Um deles é, evidentemente, ser jovem ligado a alguma comunidade pesqueira artesanal. Ou seu pai ser pescador, ou a sua mãe, ou seu tio, algum parente próximo ou responsável legal por ele. Ou ele mesmo já está ligado à pesca artesanal. Essa é a primeira iniciativa. Para isso, ele precisa estar com a carteira do registro da pesca artesanal. E ter, portanto, estar matriculado na rede pública do ensino médio para poder acessar vias editais, essas seleções que serão feitas, objetivando contemplar esses jovens. Ao todo, serão mil bolsas distribuídas nesses 12 estados da Federação Brasileira. Então, os editais começam a ser abertos agora, vão começar a ser abertos entre maio e até a primeira quinzena de junho. E as pessoas, os professores e os alunos, devem, portanto, se candidatar, alunos e alunas, a essa iniciativa. Agora, o senhor acredita que é importante oferecer esse tipo de incentivo para evitar a defasagem? Porque, provavelmente, existe uma vulnerabilidade entre esses jovens, né, secretário? Há uma demanda histórica das comunidades da pesca artesanal, as comunidades tradicionais, de forma geral. Os quilombolas, povos indígenas, camponeses, sobre a questão da juventude, né? Não há, em algumas situações, políticas específicas para a juventude. Em outros setores, até já existem algumas iniciativas. Mas, no caso da pesca artesanal, essa iniciativa é inédita, né? Você apoiar a juventude significa também que você permite que uma tradição possa se renovar. E uma ferramenta fundamental disso é o conhecimento, a educação, ciência e tecnologia, né? E também o apoio para que se evite a evasão escolar, que é muito alta nos segmentos populares. E também nas comunidades pesqueiras, até porque a escola não é uma escola contextualizada, que dialoga com a realidade dessas comunidades. Esses jovens que serão atendidos por essa política, eles receberão uma bolsa para continuar seus estudos. uma bolsa de 300 reais e eles poderão pesquisar temas vinculados às suas realidades locais, ou seja, as realidades da pesca artesanal nas suas múltiplas dimensões, gênero, questões climáticas, economia, cultura, os conhecimentos tradicionais. Mas a ideia, sem dúvida nenhuma, é a gente estabelecer um casamento profícuo, fundamental, entre conhecimento científico e conhecimento tradicional, valorizando a ambos, dentro de uma política de educação. Assim, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, possibilitar caminhos diferenciadores, caminhos muito mais promissores para a realidade das comunidades pesquisas e também para essa juventude que está ali vinculada. E é importante para o país também, porque os territórios da pesca artesanal são fundamentais para a justiça climática, para a geração de alimentos, para a geração de trabalho e renda. E também, apoiar essa juventude significa apoiar essas comunidades tradicionais da pesca artesanal no Brasil. Maravilha! E essas informações ele pode buscar no site do Ministério? A gente vai disponibilizar um link logo, logo, quando os primeiros editais daqui a poucos dias estarão abertos para que a juventude de cada desses 12 estados, que se colocaram à disposição dessa política, possam acessar esses editais e, portanto, concorrer aos mesmos. Repito aqui, o Jovem Cientista da Pesca Artesanal, ele é um programa em parceria com 12 estados e ele faz parte do programa Povos da Pesca Artesanal, que foi lançado no último dia 2 de agosto de 2023, que é um programa que agrega ações diversas da pesca, cultura, educação, gênero, cadeia produtiva, defesa dos territórios e também a questão da juventude. Então, essa é uma ação que se articula um programa maior, que busca atender demandas e, acima de tudo, fazer com que o Estado brasileiro possa reconhecer a importância das comunidades pesqueiras artesanais para este país, para as regiões e para vários estados. Ok, maravilha! Eu conversei com o Cristiano Ramalho, ele que é secretário nacional da Pesca Artesanal. Muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos imensamente e importante esse espaço nos meios de comunicação para divulgar essa política inédita e inovadora também. Então, vai nosso forte abraço e um abraço também para todos e todas que são das comunidades pesqueiras artesanais do nosso país. Maravilha! Muito bom dia! E você, que é jovem da comunidade pesqueira, não deixe de participar dessa iniciativa inédita que abre as portas da ciência para os jovens. A seguir, Correios abrem inscrições para voluntários que possam ajudar na triagem das doações ao Rio Grande do Sul. E ainda, o programa Pé de Meia chega a Pernambuco. A gente volta em instantes. Vamos seguir agora com outras notícias do governo federal aqui no Brasil em dia. A gente volta a falar sobre as ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Os Correios estão com inscrições abertas em dois estados e no DF para selecionar voluntários que possam ajudar na triagem das doações. Quem tem mais informações é a repórter Fernanda Cruz, que está em São Paulo. Bom dia, Fernanda! É com você! Bom dia, Vanessa! E a quem nos acompanha, a entrega de donativos está a todo vapor aqui nessa agência dos Correios. Daqui, os itens seguem de caminhão ou de avião da Força Aérea Brasileira até o Rio Grande do Sul. Lá, mais de 1.200 toneladas de itens já foram entregues entre água, alimentos, ração para animais, roupas de cama e banho e materiais de higiene e de limpeza. Quem quiser fazer a sua doação pode entregar o item aqui embalado e identificado, mas isso não é obrigatório. Já para quem quiser pôr a mão na massa, fazer aí a sua boa ação, os Correios estão recrutando voluntários nos municípios de Cascavel, Curitiba, Cajamar, Guarulhos, Londrina e Brasília. É só se inscrever por meio desses e-mails que estão aparecendo aí na sua tela, enviando o seu nome completo e o seu telefone para contato. Os Correios estão doando também os itens de refugio, que são aquelas entregas cujo destinatário não foi encontrado. E aí, esses itens são enviados gratuitamente, é importante lembrar, a empresa, a empresa aqui é uma empresa pública, né? Os Correios são uma empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. Vanessa. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E de São Paulo, nós vamos ao Rio de Janeiro, porque a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Sterduec, estará lá hoje para fazer a transferência de imóveis e terrenos que hoje são do Governo Federal para as cidades do Rio de Janeiro e de Macaé. Essa sessão desses espaços faz parte do programa Imóvel da Gente do Governo Federal. E quem tem mais informações é o repórter Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Diversos imóveis que pertencem à União aqui no Estado do Rio de Janeiro vão ganhar a nova destinação, como você disse. Um deles é onde vai funcionar a Casa da Mulher. O imóvel fica na Zona Norte do Rio, em São Cristóvão. Foi cedido ao Governo do Estado no contexto do programa de democratização de imóveis, o Imóvel da Gente do Governo Federal. A Casa da Mulher vai ser a nona no país. É um espaço dedicado ao acolhimento das mulheres vítimas da violência de gênero. A ideia é facilitar o acesso dessas mulheres aos serviços especializados. E a gente está falando aí, por exemplo, da Defensoria Pública, de apoio psicossocial, da delegacia, do juizado e cuidados infantis. A ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, está aqui no Rio para assinar o termo que vai ceder esses imóveis para uma nova destinação. Não só a Casa da Mulher, um outro exemplo é a antiga estação da Leopoldina, onde vai ser construída a fábrica do samba, um centro de convenções e ali naquele mesmo terreno um conjunto habitacional com residências populares. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Thiago Pimenta, com as informações direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. O tema agora é inflação. O IBGE divulgou agora há pouco que o IPCA, o índice que é considerado a inflação oficial do país, caiu em abril. A taxa foi de 0,38%, bem menor que em abril do ano passado, quando foi de 0,61%. Agora, a inflação nos últimos 12 meses está em 3,69%. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou esses números pelas redes sociais e disse que manter a inflação perto da meta de 3% é essencial para estabilizar a economia e proteger o bolso da população. E hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Fé no Brasil. É o momento da gente lembrar algumas notícias divulgadas ao longo da semana que mostram aí como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos ver então o que foi destaque nos últimos dias. Vamos ver aqui na tela. Meio ambiente, olha que maravilha. O desmatamento na Amazônia Legal continua caindo, como é possível ver aqui no gráfico, de 2022 a 2024. Queda de 21,8% no desmatamento da Amazônia Legal. 30% mais baixo que o de 2021. Outra conquista anunciada foi nas taxas de vacinação. Olha aí que maravilha. A cobertura da tríplice viral, a vacina que protege as crianças contra o sarampo, a cachumba e a rubeula, cresceu em 22 estados no ano passado. Além disso, quatro estados atingiram a meta de vacinar 95% dos meninos e meninas. E outros quatro ficaram bem perto de alcançar esse objetivo. Isso é um avanço, um grande avanço, porque em 2022 nenhum estado tinha chegado a 95%. Outra notícia, olha aí, foi de mais recursos para o novo PAC Seleções. O governo federal vai investir cerca de 18 bilhões de reais em mais de 6 mil obras em 532 municípios. Olha aí, os investimentos de mais de 18 bilhões de reais são de água, urbanização de favelas e contenção de encostas. Muitas notícias boas, mais vacinas, menos desmatamento, mais investimento para melhorar a vida dos brasileiros. E por falar em avanços no país, o programa Pé de Meia, que incentiva a permanência de estudantes no ensino médio, chegou a Pernambuco. Os investimentos no estado vão chegar a 500 milhões de reais. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, criado para incentivar a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. A meta é reduzir a evasão escolar no país. Em Pernambuco, mais de 177 mil estudantes serão beneficiados. O investimento no estado é de mais de 500 milhões de reais. A educação é um caminho, como também falava com a secretária, que a gente trilha com a expectativa lá em cima, sabe? E quando a gente recebe esse incentivo, a gente corre atrás mais ainda do nosso sonho, dos nossos projetos e, sobretudo, buscando efetivar um projeto de vida lá na frente. Para receber a poupança do ensino médio, basta o aluno ter CPF e matrícula em série do ensino médio público, registrada até dois meses após o início do ano letivo. Além disso, é necessário ter de 14 a 24 anos e ser integrante de família beneficiada do programa Bolsa Família, que será a prioridade. O investimento do Ministério da Educação para o pé de meia em 2024 será de 7 bilhões de reais. Mais de 2,5 milhões de estudantes já estão com as poupanças abertas. E essa movimentação na conta pode ser feita pelo aplicativo da Caixa. Por meio do aplicativo, o Caixa tem, os estudantes podem ter acesso aos recursos do programa sem precisar ir a uma agência. O aplicativo fica disponível para baixar nas lojas, pode fazer a verificação do saldo, fazer pagamentos, transferências, PICs. No caso do menor de idade, é necessário que o pai ou a mãe acesse o aplicativo também para autorizar. O programa destina ao estudante um depósito mensal de 200 reais que pode ser sacado em qualquer momento. Além de depósitos de mil reais no final de cada ano concluído, que só poderá ser retirado da poupança após a conclusão do ensino médio. E mais 200 reais pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No final, os valores podem chegar a 9 mil e 200 reais por aluno. Quase 500 mil jovens em um ano no Brasil, colega de vocês, deixam a escola. Se a gente for imaginar que a gente tem 6 milhões e 800 mil jovens na escola pública do ensino médio brasileiro, nós estamos perdendo meio milhão de jovens por ano no ensino médio brasileiro. 69 milhões de brasileiros, um terço da população brasileira, gente, não concluiu o ensino básico no Brasil. É quase um terço do Brasil. Se a gente for comparar com o Chile, que é um país vizinho aqui nosso, a cada 10 jovens de 15 a 24 anos, 9 terminam o ensino médio lá no Chile. Aqui no Brasil, apenas 6 em cada 10 terminam o ensino médio. O que o presidente quer com essa política, e olha que é uma política ousada, tem experiência no mundo inteiro, mas nenhuma é do tamanho que nós estamos criando agora o pé de meia nesse país. É exatamente para dizer que nós não queremos que nenhum de vocês, nenhum jovem nesse país, deixe a escola pública por questões de necessidade. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco, você acompanha ao vivo de Maceió a entrega de 914 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Uma ótima sexta-feira para você, nos vemos daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.